Ah, é, já é pra olhar? Deixa eu ver aqui, então. Não, vamos tirar o dado primeiro, vamos tirar o dado primeiro pra ver quem começa? Tá. D20? D20, aquele D20 tão bonitão. 12. Quem tirar maior começa? 19. É, vai. Tirei 8. 12, 19, 8, eu provavelmente vou tirar 3, ó. Não, não tirei 3, mas tirei 5. É o Edu começa então, né? Tá. Na ordem que tá na live, então. Na ordem que tá na live. Então, vamos lá. Edu primeiro, eu segundo, Bia terceiro e o Corvac quarto, beleza? Beleza. Tá, deixa eu terminar só de embaralhar o boneco também aqui e comprar minha primeira mão pra ver se vai e se não vai. Todo mundo ficou então? O meu também tá aqui. Tá. Então, Edu, você pode começar. Tá, vou comprar. E olha que coisa linda, hein? Temos uma ilha. Bela ilha. Bela ilha. Tá. Aí virou. Vocês tão vendo bem, né? Aham. Sim. Só o ring. Meu Deus. Manda só o ring. É só isso que eu queria mesmo, eu faço. Você comprou a carta do turno? Comprei, comprei. Comprei, beleza. Então vou eu, hein? Comprei a carta. Só o ring turno 1, que eu nunca tinha conseguido. Comprei a carta. Isso é um ativimento, né, cara? Tem que fazer isso. Eu vou começar com o bueiro de vapor virado e vou falar vai. O bueiro de vapor adiciona uma azul ou vermelha à minha reserva de manga. Se eu quisesse botar ele em pé, eu tomava dois de dano. Mas como eu não quero, eu vou botar ele virado. E pode ir, Bia, você. Sou eu? Ah, tá. Antes de você passar, eu vou... Peraí. Olha, eu vou fazer um Gitaxia Probe. Vou pagar dois. Dois de vida? É. Eu vou fazer no Kovac. O que você faz? Você vai me mandar uma foto no WhatsApp? Como é? Eu vou mostrar a mão pra todo mundo. Meu Deus. Oi, oi. Edu. Eu quero ver a sua mão. Edu, fecha os olhos. Edu, eu e Edu, a gente fecha os olhos. Bia, o que é o Gitaxia Probe faz? Ela tem a mana pirexiana, então eu posso pagar um azul ou dois pontos de vida. Eu olho na mão do jogador algo e compro uma carta. Aham, beleza. Me foder, meu. Meu Deus. Essas são os tipos de interações que só acontecem num mesão à distância. Tá no seu WhatsApp, é verdade. Ô, Bia, ô, Bia, ô, Bia, ô, Bia, ô, Bia. A Probe, a Probe, ela é instantânea? Eita, não é não. Juiz! Juiz! Mas fiz isso no meu turno, pronto. Tá bom. Obrigado, Thiago. Muito obrigado por avisar no chat. O bom é que o nosso chat é o melhor juiz, tá ligado? Que o chat manja. Ai, mano, eu juro. Tá, aí fiz um pântano. Aham. Beleza. Corvacão, é você. Tomei dois. Ah, é, deixa eu tirar aqui, então. Vou comprar uma excelente carta de Magic. Eu vou baixar um terreno. Gente, me perdoa que eu tô nervosa. Tá emocionada. Eu tô achando a Forgotten Cave virada, que é basicamente um terreno que entra virado, adiciona uma vermelha. Eu poderia reciclar por um, mas eu não fiz. Pode seguir. Vai lá, Edu. Beleza. Desvirei. Será que o Thiago vai pro trem? Ai, caraca. Tá. Coloquei uma montanha. Deixa eu pensar aqui. Eu tava muito distraído. Tá, eu vou usar duas do Sol Ring, ilha, montanha, e eu baixo uma Chandra. Chandrinha. Tá bom. Mais um, os elementais ganham mais dois, mais zero até o fim do turno. menos um, eu adiciono duas manos vermelhas. Menos dois, ela dá dois de dano a qualquer alvo. Perfeito. E... E é isso, eu passo. Não vai nem querer subir ela. É verdade, né? Eu sempre esqueço que dá pra subir. Eu vou fazer isso só porque você deu a dica. Eu tô emocionado também. Relaxa. Estamos todos emocionados. É normal isso. Eu chutei na jitaxi ao final do turno. Como é que é? Vai vir muito de turno passa também. Foi resolvido. Beleza. Eu vou... Eu posso ir então? Sim. Tá, desvira. Eita, agora que eu vi que tem farelo de Wayphone no meu playmate. Desvirei, comprei uma cartinha. Eu vou fazer aqui um urzal ventoso, que é um terreno que eu posso virar, pagar um ponto de vida, sacrificar ele e buscar uma planície ou floresta e colocar em campo de batalha. Então, eu vou estourar o urzal, vou perder um ponto de vida. E aí, vamos buscar uma florestinha. Calma aí, deixa eu ver aqui. Uma floresta com... Tem no chat que tá traqueando aí o valor do cemitério do Thiago. Ah, sem isso, sem isso. Eu vou buscar uma florestinha com pântano. Dinheiros tem no cemitério do Thiago. Urzal ventoso é a flat rate mais barata, cara. Para de... Ah, não, baratinho. Não, baratinho. Não deve custar nem 100 reais. Aham. Palhaço. Vamos lá. Chate, quanto custa o urzal ventoso? Aquele ali que ele usou, tá? Florestinha aqui, em pé. Eu vou tomar dois de dano, ou seja, no total eu tomei três. Vou embaralhar aqui, porque eu busquei um negócio aqui, né? Como é que é o nome? Busquei o terreno aqui. Vou embaralhar. Verdade, com uma apontada no chat, no próximo turno, o Edu é capaz de ter sete manos, né? Então, a gente já sabe que é um alvo. Que? Meu Deus, nem começou hoje. Edu, você é o calouro, já sabe, né? O pessoal... A tua sorte, Edu, é que o Lierson não tá aqui, mano. Pois é. Mano, o Lierson não tem desenrolo, cara. O Lierson não tem desenrolo. Comando é pro Lierson, é poucas ideias. Bem, eu vou pagar dois aqui, e vou fazer um... um Sylvan Library. Ele é um encantamento que no começo da minha Draw Step, né? Eu posso comprar duas cartas adicionais. Se eu fizer, eu posso escolher duas cartas na minha mão, que eu comprei esse turno. Não, cara... O texto ainda é meio difícil, mas é fácil. Eu posso comprar duas adicionais. Se eu quiser ficar com aquelas cartas na minha mão, eu pago quatro de vida pra cada carta. Senão, eu boto de volta. Não é isso? É isso. É isso. Basicamente, é isso. E eu vou falar, vai, eu vou tirar meus três pontos de vida aqui que eu acabei de perder. Isso é, né? Isso, Bia. Tá. Eu vou descer uma ilha, pagar dois, e colocar Tetsuko Mesawa. Tetsuko. Muito bom, muito bom. Ela é 1 barra 3, e as criaturas que eu controlo com poder ou resistência igual ou inferior a 1 não podem ser bloqueadas. Perfeito. Pode ir, Kovac. Eu só queria agradecer demais, demais, demais o sub do Thiago Cavalcante, meu querido Thiago. E ele só quis expressar que ele não está torcendo pra mim, mas ele me deu o sub. Mas ele não está torcendo pra mim. Muito obrigado. Ele é foil? Quem? Seu Urzal é foil? Meu Urzal, não, não. Infelizmente, as minhas Fat Lens de investida não são foil, felizmente. Quem sabe um dia. Eu vou pagar duas manas e baixar um Sinete e Zete. Sinete e Zete. Eu posso pagar dois, eu posso pagar um, virar ele, adicionar uma azul e uma vermelha. E eu vou passar. Perfeito. Ok. Sou eu, né? Então eu desviro, compro, floresta, é o meu terreno. Meu Deus. Nossa. Agora começa o problema, na verdade, porque eu não... Eu queria tanto baixar esse Sol Ring que eu não tenho uma mão muito boa, não. É. É bem parecido comigo. Peraí. Então vamos adicionar aqui uma mana verde, azul, e aí eu vou adicionar duas vermelhas, voltando a cinco, e aí nisso eu consigo colocar o Omnath em jogo. Dolin, seu amigino. Aham. Quando ele entra no campo de batalha, ele causa dano a qualquer alvo equivalente ao número de elementais que eu controlo, no caso é um só. Eu devia ter colocado... Bom, não dava pra eu ter colocado meu terreno depois, eu precisava de mana verde. Quem quer tomar um de dano aí? Corvac. O Corvac, que é o que tá com... Com mais vida encatada comigo. O Corvac, que vai tomar um de dano. Exatamente ele. Deixa eu pegar mais um de dano pra roubar. Eu vou adicionar duas... Duas manas com um Sol Ring, uma com a montanha, e baixar um Crystal Ball. Boa. Esse é o que... Vou pegar uma mana, pirar e fazer Stry 2. Ah, beleza. Perfeito. Eu tô com quanto? 38? Tu tá com 38 ou 37, Corvac 39 e o Edu 40. E eu passo. Beleza. Todo mundo tá chegando aí no chat agora, galera. Muito bom dia. Obrigado por estarem assistindo. Estamos jogando um mesão aqui à distância. Tem duas pessoas em São Paulo, uma no interior de São Paulo e uma direto do Canadá, galera. Ó, eu vou comprar a carta do Turo, né? E aí, duas adicionais. Um, dois. E aí, deixa eu ver se eu quero pagar quatro pontos. Eu boto... Tá. Eu sei o que isso daqui faz, mas isso me confunde minha cabeça. É que tu tem que revelar ou não? Não. Não, não. Ah. Tem que revelar. É... Deixa eu pensar aqui. Eu vou botar... Eu vou botar essa aqui na minha mão. Essa aqui na minha mão. E essas duas aqui. É isso, né, galera? É isso que o... É isso, é isso. É isso, né? Não tô roubando ninguém, não, né? Pra cada uma adicional que você quer ficar na mão, você toma quatro de dano, né? Tá. Eu vou fazer uma... Pra cada uma. Eu vou fazer uma fundição sagrada, virada, né? Ela gera vermelho e branco. Vou fazer virada porque eu não quero tomar dois de dano. E eu vou pagar dois aqui, um verde e um vermelhinho. E eu vou fazer um Janheim Sliver. É o Fractos Pedra Preciosa, se eu não me engano. Ele é um barra um e todos os Fractos têm vir adiciono uma mana de qualquer cor, a sua reserva de mana. E eu vou falar, vai. É você, Bia. Nice. Play Mo Bia. Tá. Eu vou bater um com a Tetsuko. Cacá, peraí, você já desvirou, já comprou, já fez tudo, meu Deus? Já. Que isso, ó, o sangue dos olhos. Vai, ela só fala. Eu vou bater um com a Tetsuko. Escolhe o alvo aí. Tem gente que tem bastante vida aí, né? É, não, eu vou bater no Convac. Mas vai bater só com... Ah, tá, beleza. Não, eu vou trocar. Tá, explica pra gente que... Ela vai trocar. Explica pra gente o que que tá acontecendo, só pro pessoal de casa entender. É assim, gente. A Tetsuko, ela não pode ser bloqueada por causa da habilidade dela. E eu tenho a Yuriko na minha zona de comando com o ninjutsu. O que eu posso fazer? Eu vou apagar uma mana azul e uma preta. Aham. E eu vou trocar. Como a Tetsuko não foi bloqueada, eu coloco a Yuriko na mesa e a Tetsuko vem pra minha mão. Que é a habilidade ninjutsu dela. Tá, aí ela entra virada e atacando ele, né? Exatamente. Tá, beleza. Aí ele toma um de dano e aí o que que ela faz? Olha o Corvacanotão de alguma coisa ali, ó. Tá, aí quando ela dá dano de combate a um jogador, eu vou revelar a carta do topo do meu Grimório. Aham. Todo mundo vai tomar dano. Quanto de dano? Não. Só um. Uh, esse X aí. Hashtag azedou. Perfeito. Então todo mundo menos a B, obviamente, a gente toma um de dano e ela bota aquela carta na mão dela. É isso, né? Isso, exato. Qual foi a carta que você revelou? Repeal. Ok. Repeal. Tá, isso é counter, né? Ou não? Ah não. O que que você faz? Ele volta a criar a permanente que não seja lend com custo convertido de mana igual a X pra mão do dono. E eu compro uma carta. Perfeito. E eu vou jogar uma ilha e pode ir, Corvacan. Vai, Corvacan. Vai, Corvacan. Tá. Ó, eu fui no que não fez nada contra você ainda, Corvacan. Vou jogar uma linda aqui. Ainda. Eu, com uma vermelha, vou gerar duas no Snatch. Então eu tenho duas manas. Três manas. Eu vou fazer uma cor no copy astral. Ela é um artefato de custo XXX. Eu tô pagando um pra cada X. Ou seja, é triple X. Isso. Ela entra com X marcadores, no caso um. E eu posso virar e escolher uma cor e adicionar mana daquela cor igual ao número de marcadores. Mas basicamente ela vai gerar uma mana só. Aham, perfeito. E eu vou pagar uma azul e baixar a Remora Mística. Aham. É o encantamento. Aham. Que tem um custo de manutenção cumulativo de 1. Ou seja, cada manutenção minha, ela vai custar 1 a mais de mana incolor pra eu manter ela na mesa. E toda vez que o oponente conjurar com sucesso uma magia que não seja de criatura, eu compro uma carta, a não ser que aquele oponente pague 4 manas. Ok. E pode seguir. Ok. Eu desviro. Compro. Calma aí. Toda vez que o oponente... Eu juro que meu cérebro desligou por um segundo. Toda vez... O que ela faz mesmo? Toda vez que alguém conjurar uma magia que não seja de criatura... Aham. Eu compro uma carta, a não ser que essa pessoa pague 4. Ah, tá. Nossa senhora. E qual o custo cumulativo dela? É 1. Ah, tá. Não, beleza. O nosso futuro tem que pagar 1, 2, 2, 3... Ah, beleza. Beleza, 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 beleza. Bom, eu já comprei o card, já desvirei. Eu vou baixar uma ilha. Essa ilha vai dar um trigger no meu Omnath e eu vou colocar um marcador mais um, mais um nele. Aham. Então, ele tá 4 barra 4. Aham. É... Eu vou pagar duas manas azuis e duas incolores e colocar um bidente de taça. Eita! Ixi! Que zentotivo. Toda vez que uma criatura que eu controlo causa dano de combate a um jogador, eu posso comprar um card e se eu pagar uma mana azul e virar, os meus oponentes, eles são obrigados a atacar esse turno. Beleza. Você vai pagar 4 ou eu posso comprar uma carta? Eu não tenho como pagar 4. Aliás, eu até tenho. Ih! Ih! Na verdade, você, a habilidade do Planuswalker é feitiço, então você... Ah, é verdade. Mais mana. Ah, é? É, é verdade. Isso não é bom, então eu não vou pagar não. Ei, comprei uma carta. Ai, só pela ousadia eu batia nele. Pois é. Ele tá com criatura? Você tá com criatura, Kravak? Não, eu tenho um encantamento e um artefato desvirado. Cara, isso é bem ruim pra você, né? Eu vou dar mais dois, mais zero pros meus elementais, então meu minato que é 4 barra 4, fica 6 barra 4. Certo. E ele vai te atacar. Eu também 6, né? E eu compro um card por causa do bidente da taça. Certo, certo. Beleza. O que que são 6 de dano pra quem comprou um card esse turno, mano? Né? E é isso aí. E é 6 de general, marca aí, hein? 6 de general, hein? 6 de comandante. Verdade, é 6 de comandante. Passou? Passei. Vou desgirar os meus treininhos. Vou comprar uma carta e mais duas por causa do Grimório Silvestre. Eita, rapaz. Tá. Eu... Pô, não sei se eu vou pra... É muito ruim nesse matchup, porque tem dois decks de criatura e um outro deck com muita criatura. Não vou comprar muita carta. Eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou botar essa carta na minha mão e vou... Não vou fazer nada, não. Eu vou só botar aqui, ó. Deixar outra aqui em cima. Tô sentindo que vai azedar o comércio aqui. Vai azedar. Eu vou botar uma praia inundada em pé. É outra Fatland, né? E eu vou pagar uma azul, uma verde, uma branca e... Uma rosa. Qualquer. Que? Que é uma mana qualquer. Eu vou fazer o Fractius amigo da galera, que é o Hibernante. Ele é uma criatura 2 barra 2 e tem... Todos os Fractius tem... Quando esta criatura... Todos os Fractius tem defensor e... Quando essa criatura entrar em jogo, compre o card. Ou seja, os meus Fractius agora não podem atacar, tá galera? Então seja... É, mas todos eles compram o card, tá? Aham. Ele entra em jogo e aí eu compro o card, certo? Aham. E eu vou falar... Vai, gente. Tá vendo, né? It's me! Tá vendo isso aí. Cara, não bate em ninguém. Eu sempre falo, meus Fractius são pacifistas. Aham. Eu vou descer uma ilha. Contabilidade da mesa do Thiago tá em 600 reais, beleza. Obrigado. Quanto que tá desvindo? O quê? O quê que eu tô vendo? Ó, Edu tá com 39, eu tô com 36, você tá com 38 e o Korvac tá com 31. 6 de dano de comandante, né, Edu? Aí ela vira e fala, então vamos matar o Korvac logo. Sacanagem. Eu não vou fazer isso, porque da última vez eu sofri retaliações. O Korvac é o único que não tem criatura pra bloquear, só dizendo. Ah, mas o... Não, eu vou bloquear agora também, na verdade. Ah, é verdade. A criatura é o que é melhor, ele tem um bom alvo chamado Plano Focca. Chango, é verdade, é verdade, é verdade. Eu discordo, porque o vaque é mais perigoso. Mas se a Eurico não bater em pessoa, é... Não faz o trigger, né? É verdade. Toma um, Edu. Toma um, revela aí no topo, pra ver quanto mais. Dois. Dois. Pô, Bia, esse teu deck tá com carta com custo muito baixo, Bia. É, calma aí. Calma aí, você é o Drazi aí, meu. É, bota o bagulho custo dez aí, mano. Gente, tá chegando. O Korvac tomou... O Korvac tomou dois, vai a vinte e nove. É, Frog Fire. Ah, tá. O Thiago tomou dois, vai a trinta e quatro. E o Edu tomou três. O Edu tomou dois de alguém aí, ó. O Edu tomou três, vai a trinta e seis. Eu vou colocar a Tetsuko de novo. Beleza. E... Eu vou passar. Nice. Beleza. Eu vou pagar um da Remora, pra manter ela aqui. Eu vou colocar só um marcador aqui, pra saber quanto que ela tá custando. Vou colocar uma carta. Gente, enquanto isso eu vou estourar a praia aqui, pra não atrasar o jogo, tá? Beleza. Vou tomar um de dano aqui. Ah... Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou... Vou jogar ela com azul. E como tem uma zilha de pé ali, eu vou tentar baixar uma cabeça de górgona. Eita, o que isso faz? É o equipamento. Eu pago dois pra equipar. A criatura que para tem toque mortífero. Fez. Senti muita firmeza nesse fez aí, não, hein? Eu vou pagar dois e tentar baixar um outro equipamento, que é a Neurox Stealth Suit. É um equipamento de custo dois, equipar um. Ele tem uma habilidade que eu pago duas bandas azuis e eu equipo pra uma criatura que eu controlo. Ou seja, eu posso equipar de forma instantânea. E a criatura equipada não pode ser alvo de magias nem habilidades. Ok. Agora que eu tomo o counter, né? Não? Não, pode falar. Isso é outro artefato. É, outro artefato. E eu vou falar pra seguir, porque é isso que eu tenho que fazer. Qual que é o custo? Qual que é o custo desse aí? Custo dois. E o outro? Um. Tá bom. Tudo bem. O Giovanni. O Giovanni falou que o counter vem no Niv, mas o Niv não pode ser counterado, né? É. Aham. E já pulou a mesa de segurar o encounter por Niv. É, o Korvac tá só preparando o combo dele ali, né? É, é. Você compra card, dá um de dano, dá um de dano, compra um card. É. É. Repassou o Korvac? Pode seguir. Desviro. É, aliás, antes de desvirar, eu vou pagar uma mana e dar um scry 2 com a bola de cristal. O nome dessa carta é maravilhosa, né? Bola de cristal. Você olha, você dá vidência 2. Edu, eu tô te perguntando se Sol Ring é de Revised. Não, não é, não. Ele é de... Não sei. É de 95, ele? Caralho, peraí. É italiano. É... Eu não lembro... É a nível solar. Eco. Eu vou voltar os cards pro topo na ordem que eles estavam, do scry. Aí eu desviro tudo. Não tem símbolo do lado, né? Nessa época não tinha símbolo do lado. Esse é o problema, por isso que ele falou, ó, o ano. Ou é Revised ou é Unlimited. Ó, o Download falou que é... Que é Revised, hein? Será que é? Eu ganhei de um amigo meu, cara. É porque borda branca não é qualquer um. Não, não. Se for Revised, ele tá... Revisável. Entre... Bom, Near Mint... De Revised, de tá mais ou menos nos 50 reais. Colou. Ó... Eu tô pensando... Cês sabem que eu sou meio lerdo pra pensar, né? Eu vou baixar... Acabou. Eu vou baixar uma... Flamekin Village. Isso aqui é um terreno. Eu posso revelar um elemental da minha mão pra ele entrar desvirado, senão ele entra virado. Isso aqui adiciona uma mana vermelha. Ou se eu virar uma... Se eu acrescentar uma mana vermelha e virar, a criatura alvo ganha haste. Ganha ímpeto até o fim do turno. Então, eu vou revelar um Thicket Elemental. Tá? Ele custa 3 e 2 verdes. E tem um Kicker de 1 mais verde. Ele é 4 barra 4. Se eu fizer o Kicker dele, posso revelar cards do topo do meu Grimório. Até revelar uma criatura. E aí, eu posso colocar essa criatura no campo de batalha. E colocar os cards de volta no Grimório e embaralhar o Grimório. Então, eu baixo isso aqui. O Flamekin Village desvirado. Tá? E aí, eu tô pensando aqui. Baixar terreno, trigga o Omnath, né? Triga. Dois. Ele começa a fazer a outra habilidade dele quando tem 8 terrenos, né? Ele bota o marcador e faz alguma coisa mais, né? Sim. E aí, vamos lá. Agora eu preciso raciocinar. Eu vou... Adicionar. Se ele comprar 8 ou mais terrenos, ele compra um card também. É. Hum, entendi. Eu vou adicionar um verde. Azul. Duas aqui. No... Anel Solar. E mais uma azul. Eu vou baixar. Então, foram 5 no total, tá? Eu vou baixar um Crufix. Sim, tá. Deus dos horizontes. É uma criatura lendária encantamento do tipo deus. Indestrutível. Se minha devoção a verde e azul for menor que 7, não é uma criatura. Eu não tenho tamanho máximo de mão. E aí, a mana que eu não usar, ela continua na minha mana pool e vira mana sem cor. Mana incolor. Tá? Nossa senhora. Então, como a devoção é 7, eu não vou ter ainda. Isso aqui não é uma criatura. Mas no casting ele conta como criatura pra Remora, né, Bia? Sim, na pilha é uma carta de criatura. Ah, então eu não conto carta. Naruto sai de sol. Beleza. E aí, eu irei... Corvac. Corvac. Incrudei. Eu deveria não ter gasto uma mana azul e ter gasto uma vermelha ali, mas tudo bem. Vamos lá. Então, ele é 5 barra 5. Pô, vamos deixar ele mais forte, né? Ah, mano, eu vou me foder demais. Ele é um 7 barra 5, que tá te atacando. Eu tô tomando. Bloqueia com esse cinete aí, pô. Eu compro um card, então. Eu tomo mais 7 e já tomei 13 do Omina. Tu tomou 7 de dano agora? É. Então, tu vai 20, pô. É que você ganhou de mim no pré-lançamento de Teros, né? Então... Ih, guardando o barra, guarda essa barra. Guardou. Rancor, né? Eu sou rancoroso. O rancor sempre volta pra mão, né? Já diz a carta. Que isso. Caramba, filosofia é mais dinheiro. E eu passo. Ok, vou desvirar as minhas, minhas queridas criaturas e terrenos. Vou comprar uma carta e mais duas do Primório Silvestre. Vou dar uma olhadinha aqui. Eita! Eita, Jurobeba! Eita, Jurobeba! Ok, eu vou deixar uma no topo e vou botar duas na mão. Ou seja, eu vou pagar 4 de vida. Então, eu vou... Eita, 29. Tô morrendo. Eu tô me matando. Vou morrer pra mim mesmo. Que bom. Ninguém precisa me matar. Eu me mato. Deixa que eu faça sozinho. Vou baixar uma Mist. Mist Reinforced. É... Eu já vou estourar essa Mist Reinforced. Pra buscar... Vou estourar essa Mist Reinforced agora não. Deixa ela aqui. Na moralzinha. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho um, dois, três, quatro terrenos. Então, eu vou pagar um branco e um azul. Vou tentar fazer um Crystalline Sleever. E... Essa é a mãozinha que eu quero ver. Essa é a mãozinha que eu quero ver. Eu tô fazendo cara de animal. Parou, 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 parou. Eu só vou pensar duas vezes e comprar uma carta. Ah! E você castou uma não criatura. Gente, o Crystalline Sleever, ele diz que os fractos não podem ser alvo de mágicas ou habilidades, tá? Então, e como ele entrou, eu tenho a habilidade do Hibernante. Ele é defensor, ou seja, ele não ataca. E eu compro uma carta. Vou comprar uma carta. Comprei uma carta. E aí, e aí eu dei mole, né? Eu não devia ter pago 4 de vida pra fazer isso. Eu sou burro demais. Mas, tudo bem. A história da minha vida é fazer burrice e depois eu falo, putz, que cagado que eu... É, o meu cérebro funciona assim no Magic. Primeiro eu jogo, depois eu penso. Aí, quando eu penso, eu vejo que eu fiz uma jogada errada. Vou pagar mais dois aqui e vou fazer o Ameboid Changeling. Essa criatura parece não ser um Fractos, gente, mas ela é um Fractos. É porque ele é tipo o Ditto, tá ligado? Do Pokémon. Ele, enfim, pode se transformar em qualquer Pokémon e basicamente é isso que essa criatura faz. Ela é todos os tipos de criatura e ela vira criatura, ganha todos os tipos de criatura ou vira criatura alco, perde todos os tipos de criatura. E aí eu vou fazer ele na mesa e aí eu vou comprar uma carta porque é habilidade que meus Fractos têm. Ok, ok. Eu joguei totalmente errado agora, né? Poderia ter ficado na moralzinha. E eu vou falar vai porque meus Fractos são pacifistas, né? Eles não batem. Eu vou falar vai e aí... Não, não é ruim, né? Não, meu fracto não bate, gente. Pelo amor de Deus, isso aí... Alguém vai fazer algo no passe? Não, alguém vai fazer... Eu só vou estourar minha Rainforest, então. Vou perder mais um de vida, tô me matando porque eu sou doidão. Tá, desvirei, comprei. Vou descer o pântano. E aí eu vou buscar aqui uma florestinha. Vou buscar um azul e preto. Azul e preto. Azul e preto. Ó, Edu, quanto é o custo do Omnath? O Omnath, ele custa uma incolor e aí uma verde, uma azul e uma vermelha. Tá bom. O que que você tá planejando? É, eu vou pro combate com a Tetsuko e a Yuriko, bater dois em você. Tá. E... Quais são os triggers aí? São dois ninjas, né? Se a Tetsuko não for bloqueada, eu vou pagar um. Eita! E trocar pelo Misty Blade Shinobi. Naruto! Tchum! Ó, sempre que o Misty Blade Shinobi dá dano de combate ao jogador, você pode voltar a criatura algo daquele jogador pra mão dele. Tá. Então, você pode voltar o Omnath. Tá bom. Nossa, Bia, obrigado. Aí, aí eu vou... São dois ninjas, são dois triggers, né? Isso. Beleza. Vamos ver quanto que a galera vai tomar isso também. Vamos aumentar. Uh! Uh! Moleque, essa... Vocês são sortudos, hein? Essa Yuriko da... Essa Yuriko aí não tá... Essa Yuriko tem que voltar pra Academia Chunin, mano. Não tem. É, vão zoando aí. Depois vai ficar todo mundo chorando. Eita! Não falo mais nada. Fique até quieta com ele. Toma esse coisinho aí, de graça. Vou colocar aqui a Tetsuko de volta. Ih! Deixa eu ver. Ai, Jesus, vai ser engraçado esse. É, eu tenho carta a mais, tá? Então, eu vou colocar aqui no cemitério. Ela é uma guianinha ainda. Fode aí. Fode aí. Beleza. Inspirei. Agora, minha remora custa dois. E eu vou pagar dois pra remora. E ninguém faz mágica que não seja de criatura pra tu compra a carta. Não, não. Bom dia, Danilão, seu lindo. Ah, mano. Quem tem medo, irmão? Eu vou fazer uma cidade de bronze. City of Brass. É, toda vez que ela for virada, eu tomo um de dano e eu posso virar ela pra adicionar uma mana de qualquer cor. Beleza. Eu vou pagar três manas. Três maninhas. Eu estou tentando conjurar fluxo. O que é fluxo? Feitiço. Cada jogador escolhe e descarta qualquer número de cartas. Então, compra uma quantidade idêntica ao número descartado. Eu compro uma carta a mais. Tá. Fez? Fez. Escolhem aí. No meu caso, eu vou descartar dois terrenos. Então, eu compro duas cartas mais a carta do fluxo. Eu vou descartar dois terrenos também. Beleza? Vou descartar um terreno. Vou descartar dois terrenos e comprar dois. A situação não melhorou? Edu, não vai descartar nenhum, Edu? Eu estou pensando. Eu poderia descartar o meu commander, colocar ali na zona de comando e comprar um card, né? Poderia. Mas a zona de comando custa dois a mais na sua mão. É. É verdade. Espera aí. Deixa eu dar um... Eu vou usar o meu crystal ball para fazer um scry. Perfeito. Aí sim, hein? Que isso? É scry dois. Após tudo isso, pode seguir. Tá todo viradinho aí, Edu? Você vai descartar ou não? Pera aí. Uhum. Tá. Nozou mais. Kovac, fala pra mim de novo o que faz seus equipamentos, seus artefatos que você postou na mesa. Tá. A gente tem a cabeça de Gorgona. A criatura equipada tem toque mortífero. Tá. A gente tem a Neurok Stealth Suit. A criatura equipada não pode ser alcançada nem habilidades. Tá. Eu tenho e dois Mana Rocks. Beleza. Olha, eu descartei o Omneth, ele voltou pra zona de comando e eu compro um card. É, ele vai descartar, quem pergunta o que os artefatos faz é porque vai descartar os artefatos. Meu sonho, mas não é isso não. Não é nem pelos equipamentos, é os Mana Rocks que eu fico triste de perder. Pera aí, o que aconteceu? Acho que caiu aqui. Deu um blink, deu um blink na tua câmera. Só isso? Ah, tá. Pode seguir então. Tá, então eu vou adicionar uma Mana Vermelha aqui, por causa da habilidade do Crufix, que ele vai fazer com que a Mana que eu não utilize vire uma Mana Incolor. Tá bom? E eu vou colocar um contador aqui de quantas Manas Incolores eu tenho, no caso é uma. E aí eu... Aí eu não tinha virado Crystal Ball, mas não vou usar duas vezes, então a gente desvira tudo. Eu compro... Ahn... Ok. Então eu tenho uma Mana sobrando. Aliás, eu vou virar duas do Anel Solar e baixar um cinete arcano. Como não é uma criatura, você vai pagar quatro ou vai deixar eu comprar uma carta? Pode comprar. O homem que compra uma carta do mesão não quer guerra com ninguém. Não quer? Eles me deixam chateado de eu não conseguir fazer as coisas que eu quero. Que? Mas tá todo mundo deixando de fazer. Então eu não ataquei ninguém ainda, hein? E aí a galera trocar a carta da mão, hein? Certo. Irei... Peraí. Boa, Lívio. Quatro. Estou adicionando... Ó. Eu tô adicionando... Três Manas Azuis. Eita. Beleza? Eita. Deixa eu ver o custo do que eu quero usar aqui. Eita. Beleza. Três Manas Azuis. Aí eu vou usar uma incolor, duas, três, quatro... Eita, porra. Cinco, seis aqui. Upa, que pariu. Eita. Calma, relaxa. Todo mundo agoniado. Eu baixo um Gatwick. Quando ele entra, eu compro X cards. Eita. Ok. Onde X for igual a... Três ou quatro? Não, era bem mais que isso, pelo amor de Deus. Era um daqui... Aham. Dois, três, quatro, cinco, seis. Ah, tá. Nossa Senhora. Comprou o que sabe. Esse jogo é quem compra mais que ganha. Beleza. E aí, como eu tenho o Crufix, eu não tenho o tamanho máximo de mão, então eu não preciso descartar nada. Uhum. Tá? Eu não tinha baixado o terreno nesse turno, porque eu tava sem terreno. Agora, deixa eu ver o que eu vou baixar de terreno. Calma aí, 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 calma aí. Não vou levar porrada. Peraí, 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 peraí. O chat acabou, o chat acabou de falar que não pode usar o custo da mana, da Chandra pra fazer o gadget, é isso? Essa aí pode. Pode, pode sim. A mana dela acione duas vermelhas. É, doidão. A Chandra que é só pra elemental. Essa aí. É, essa aí pode, time. Essa aí. Calma, time. Calma, chat. Calma, chat. Vocês estão emocionados. Gadwin mais o X. Isso, isso aí. Custo do gadget mais o X, exatamente. Pode sim, pode. Sim, ele adicionou nove, mano. É o menos um, menos um adicionou duas vermelhas e ponto, é isso, né? É. Beleza, beleza. E aí, de terreno, eu vou baixar um Halimar Depth. Ele entra virado e quando ele entra, eu posso olhar os três cards do topo da minha, do meu gremorio e colocar eles de volta em qualquer ordem. Perfeito. Edu, quanto o custo do gadget dá, passa duas azuis e uma qualquer, né? É. Então eu acho que o seu Deus é uma criatura agora. Eita. Rapaz. Três, quatro, cinco. Não, porque é seis, é sete. O dez, o dez. Não, mas ele conta a mão na vermelha? Ele conta o dez. Não, nem conta a vermelha, na verdade. Ele conta. Mas não é. Ah, conta só com a dele. É azul e verde. É azul e verde, né? E é sete. Ah, perfeito. É sete. Ele conta com o dele também. Ele não tem azul e verde no custo. Conto dele? Dois, quatro. É, então ele é criatura. Muito obrigado por avisar. Ele tem, ele pode atacar já, ele não vai ter Joe de invocação, né? Não, ele já pode atacar. Isso. Ele já pode atacar o Thiago. Oi? Meu Deus. Eu que avisei, tá? Ó, só quero dizer uma coisa. Minhas criaturas são pacifistas. Se vocês me atacarem, vocês podem tornar elas não pacifistas. A Bia, ela tá me atacando direto, né? É verdade. Calma. Calma. A Bia tá com duitenta de vida. Eu tô com vinte e dois. Eu tô com vinte e oito, é. É, eu acho que a Bia pode ser o bom alvo nesse turno. Acho que ninguém vai ficar triste. Eu vou. É, eu vou atacar a Bia. Não. Tá bom, eu tomei. Quanto que você tomou? Não sei, quanto que é o... É, quatro. Quatro. Quatro? Pô, só quatro? Tá chorando, Bia. Pelo amor de Deus. O Korvaki tomou sete de comandante. Não, não. Eu já tomei treze de comandante. É, olha aí, Bia. Treze. Treze. E só não tomou mais porque o menino voltou pra mão, né? Eita! Ouviu essa? Eu passo o turno. Desculpa a demora. Sem problema. Eu vou desvirar minhas amigas aqui. Olhar a carta do topo. Eita. Botar mais de duas aqui na mão. Eita. Eita. Tá. Ai, Jesus. Gente, eu tenho certeza que fosse um jogador bom de Magic. Como se você teria um plano pra ganhar o jogo nesse turno? Só que eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo na minha vida. Eu juro pra vocês. Mas eu sou a graça de jogar comandante. Não, eu tô falando sério. Eu não sei o que fazer. Eu tô pensando aqui, seriamente, em fazer esse menino aqui agora. Então, são cinco manas. E aí, eu teria um, dois, três, quatro manas em pé. Pra fazer outras coisas, né? Se bem que aí, com o terreno, eu conseguia fazer uma paradinha a mais. Deixa eu ver aqui. Rapidão, gente. Eu acho que eu vou deixar essa aqui no... Na verdade, não no topo, né? Eu vou comprar essa aqui e deixar duas no topo. Meu Deus! Quase que eu viro todas as minhas cartas da mão. Eu vou fazer o caminho da ascendência. E aí, menino, o campo de batalha é virado. Tá bom. Olha. Eu peguei a carta pra usar ela, mas ela... Ela adiciona uma... Eu escolho uma criatura quando ela entra em campo, eu acho, né? Ah, não, não, não. Tô falando besteira. Tá. É assim. Ela adiciona uma mana de qualquer cor do meu comandante. E se for pra conjurar uma mágica que compartilhe um tipo de criatura com o meu comandante, eu dou vidência 1. Então, tô fazendo ela aqui viradinha. E aí, agora, gente, eu vou fazer ele, o garoto, o menino, o moleque. Azul, verde... Calma aí. Calma aí. Branca, preta e vermelha. Uma cor de cada do Magic, né? E eu vou fazer o senhor querido Sleeve Overlord. E aí, quando... Ah, deixa eu te interromper. Eu esqueci de um trigger. Eu posso comprar um card porque eu ataquei... Pode. Pode. Sem problema. Ótimo. Obrigado. Aqui é o Pesão do Amor, cara. Aqui não tem esse negócio, não. O que que isso faz, Tiago? O que, exatamente? O seu Overlord. O meu Overlord, ele tem duas habilidades. A primeira é, eu pago 3 e eu busco no meu Grimório por um card de Fractius e boto na mão. E a segunda é, eu ganho o controle do Fractius Alvo. Beleza? E aí, como ele entrou em campo e ele tem defensor, e ele... Vou comprar uma carta. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete cartas na mão, eu vou falar vai. Ah, é só eu, né? É você. Perfeitamente. Virar. Comprar um card. E descer um ainda. É uma pro combate. Combate. Bom, eu não tenho blocks, então... Na verdade... É, na verdade. Você pode bater no Edu, né? Nossa, que maldade. Ela pode distribuir o dano em cada um, né? Não, ela vai fazer isso com os três triggers. Comunista! Comunista! Não se preocupe, que os três de dano da criatura é a parte de boa. Menos pior do que. Tá, eu vou atacar com os três ninjas. E estou pensando. Vai tudo ele mais linda. Mas você é mais perigoso. Ah, sim! Eu vou falar pra mim aqui, quando você fechar o teu combo, você ganha na hora. Não, eu não ganho na hora. Não. Eu não ganho na hora. É alguns segundos depois. Exatamente. Normalmente eu preciso de um turno. Mas o Thiago vai ganhar isso aqui. Fica tranquilo. Vai dois no Edu e um no Kovac. Beleza. Também um. Tá, agora são três triggers, tá? Tá. Calma aí, calma aí. Deixa eu primeiro tirar aqui. Foi dois no Edu, isso? Isso. Então, o Edu, então, vai a 34. Olha a trilha sonora. E um no Kovac? É. Kovac vai a 21. Vai, agora mostra aí. São três triggers? E quatro, na verdade. Quatro? É, porque tem o do Misty Blade. Que voltou a uma criatura pra mão. Ah, perfeito. Que ele é o Crufix. Crufix voltou pra mão. São três triggers tristes. É, aí tem esse do Misty Blade e vai ter os três da Yuriko, né? Ô, Edu, ela voltou o teu Crufix pra sua mão. Que triste. Aí, ó. O primeiro que eu também falei. Três de dano, né? Três de dano, isso. Horas tardias? Não, quatro. São quatro. Nossa, olha como veio a morte da tribo da folha. Nossa, o que que é isso aí? Cinco! São cinco. Meu Deus! Tá merda, eu vou morrer. Ih, mais um. Então, cinco. São dez de dano em todo mundo, é isso? Isso, tá. É. Parece que o Naruto resolveu acordar a raposa. A um foi a Jalã do... Tão falando que a Tetsuko não é ninja. Ih, Tetsuko não é ninja. Ela é o Mano Ladino. Vocês não são? Ih, ô meu Deus, me ajuda. Me ajuda. Vou voltar uma pro... Vocês querem escolher ou eu volto a última? Sim, sim, sim. Faz o seguinte, vira... Volta a última. É, volta a última. Eu ia dar a solução dela virar as três pra baixo, embaralhar e tipo, escolher uma e botar pro topo. Você quer tomar menos dano, é isso que você quer fazer? É óbvio que eu quero tomar menos dano. Strike 2, hein? Strike 2, hein? A terceira award é decay. Então, tomamos nove, né? Todo mundo tomou nove. Isso. Pra dificuldades que eu revelei, hein? Pra facilitar a minha vida, né? Ah, como que é, né? Cada um com seus problemas. Tá, o shinobi caído, ele tem ninjutsu, custando quatro. Sempre que o shinobi caído dá dano de combate, é um jogador. Aquele jogador exila as duas cartas do topo do Grimório. Até o fim do turno, eu posso jogar aquelas cartas sem pagar o custo de mana. E esse outro ninja, ele, sempre que ele dá dano de combate ao jogador, eu compro uma carta. Eu posso comprar uma carta, né? Aham. Foram essas aqui. E... Doze de vida, né? Eu tenho mais cartas na mão do que eu deveria. Então, eu vou ter que fazer alguma coisa. Ah, tá, né? Vidas terrenas. Tá, eu tenho cinco cemitério. Eu vou virar três, fazer uma estrada no comandante. Posso comprar uma carta? Pode. Comprista, é um comprista, né? Mais um. Fazer a arauta do manto da bruma. Tá bom. Então, eu fiquei com sete. E passei o turno. Boa. Eu vou desvirar. Deixa eu fazer uma pergunta. A minha... Minha etapa de descartar a card é só no fim do meu turno, né? Isso, isso aí. É o seu turno. Ok, ufa. Tá com trinta e cinco cartas na mão. A manutenção aqui da rêmora, ela será destruída. Comprar uma carta. Olha como vem, time. É com o maior caráter agora, hein? Vou chamar ele. Com o bando na nossa cara. Nada. Será que não? Antes fosse. Antes fosse. Meu Deus, meu Deus. Essa Yoliko tem que morrer, time. Só queria avisar isso agora. Ela só bateu. Alguém aí... Alguém aí tem counter? Não. Eu. Ela. Quem falou tenho? Eu. Sim, Tuninho. Já consegui ganhar mesmo. Qual que é o poder resistente das suas criaturas, Thiago? Ah, todo mundo tá pequenininho. Só o Overlord que dá 7 barra 7. 1 barra 1, 2 barra 2. E o Defensor é quanto? 2 barra 2. Ah, é tudo 2 barra 2 aí. Você quer liberar o poder? Você quer liberar o poder da agressividade, né? Não falei nada. Você perguntou o Defensor. Ah, galera aí na sua mesa. Poder e resistência, por favor? É... 1, 3, 1, 3. 1 e 1. Um pouquinho. Lá vem a Global. 1, 3, velho. Caralho, mano. Mano, tu não consegue dar a Global pra 3, irmão? Você consegue? Irmão, não é esse o objetivo do meu tech, né? Só pra avisar. Tá fazendo muita coisa, na verdade. Elas têm Shroud, mas acho que Global burla Shroud. As minhas criaturas não podem ser alvo de mais resolvidades. É, Global burla porque não é a criatura que tá sendo alvo, né? Isso, perfeito. Isso, exatamente. Se ele dá 5 de dano em todo mundo aí, amigo, eu só chorei. É, se o Nive ficasse na mesa, até dava, né? Pra resolver, mas eu tenho certeza que o Nive não vai... Eita! Eu calterava, Bia, eu calterava. Não pode. Ele não pode subir. Mas eu calterava de qualquer jeito. Eu vou girar uma mana aqui e eu tô equipando a Stealth Suite no Nive. Calma aí, o que que isso faz? Não pode ser alvo de magias nem habilidades. Eu vou responder. Ah, mas... É... É, e aí eu vou pagar 3 manas e eu vou ganhar o controle do seu Nive. Olha só que... Obrigado. Agora eu tenho o Dragão Fract. Não, meu equipadão, filho. Tá sem equipamento. Eu fiz em resposta. Ué, você não fez resposta ao trigger do equipamento? É, mas eu acho que o equipamento não vem. O equipamento não vem, pô. Ele fica sem alvo, entendeu? Você deu alvo nele, ele não é mais sua criatura. Acho que... Juíza, explica pra gente, Juíza. Peraí. O que que vocês estão fazendo? Qual é? O Corvato fez o Nive. Eu dei o alvo do equipe no Nive. Tá. Aí eu respondi. Nossa, o Thiago vai roubar ele. Exato. O equipamento ainda que teve? Se ele saiu do meu controle? Deixa eu ver o que a equipe faz. Gente, eu só queria... A minha habilidade. Eu só queria dizer que eu nunca fiz essa jogada na vida, tá? Eu já tenho essa ideia que... Ela equipa numa criatura que eu controlo, mas eu já tive a habilidade. Mas a criatura não tá mais sob o meu controle. Na hora de resolver... Na hora de resolver, ela não tá no teu controle. Então você não tem como equipar porque não tá no teu controle, não é? É, eu acho que sim. Eu acho que sim que funciona. Eu também acho. Você tá torcendo pra sim, né? Ah, eu tô torcendo. Ah, é, é. Fora, ainda tem outra coisa. O... Ih, caralho. Peraí. Não, cara... Não, é. Ainda tem outra coisa. O seu sliver agora... O seu... Meu Deus do céu. Ele não pode ser o de mais visibilidades. Aham. Não adianta nada. É, então é isso mesmo. O Shotguns... Você não pode controlar ele, então. O Shotguns mandou você me mandar o Nive por correio. Você não pode controlar ele. Ele não pode ser alvo de mais visibilidades. É verdade. Ok. Então equipou. Não, animal, porque ele não pode ser alvo. Ele é o Fractis. Fractis. Tá, então ele não pode ser alvo. Ele tem o mesmo efeito, né? Mas o Ková, aqui, ele tem Hex Puffer e não pode ser alvo. Ele não pode ser alvo de mágicas ou habilidades. Ah, então tá bom. Mas ele é um Fractis Forever ou até o final do turno? É, deixa eu ver aqui. Até o final do turno. Droga. Achei que eu ia roubar pela primeira vez na minha vida. Fui trollado por mim mesmo. Mas por que você não conseguiu roubar? Porque ele não pode ser alvo de mágicas. Certo, certo? Em Fractis. Então ele recebe todos os buffs de Fractis. Isso. Inclusive, o que não pode ser alvo foi para magias nem habilidades. Ó, eu só queria dizer, eu só queria dizer uma coisa. Ô, Ková, até o final do turno, o seu Linfemizete é o defensor, ele pode gerar uma mana. Ele pode gerar uma mana? Pode, mas ele, mas, é, exato, né? E ele não pode ser alvo de mágicas. Quase. Mano, eu me dei um lock, mano. Olha só que bosta. Mas pelo menos eu salvei da habilidade do coisa ali. Pode seguir, pode seguir. Pode seguir. Ah, sou eu agora. É, você. Tá. Eu desviro. Eu basicamente baixei um block. Baixou a barreira. Baixou a barreira. Mas agora ele não tem retos para o final, né? Não, não. Pode matar ele, à vontade. Deixa o... Comprou. Eu não vou ganhar, eu não quero morrer primeiro. Bom, beleza, ó. Primeira coisa que vamos fazer... É... Bia, você tá com a... A Yuriko tá em jogo? Tá, ela tá aqui, ó. Tá virada. Tá. É... Isso. Eu tô virando duas manas azuis. E aí, mais uma, duas. É... Aqui... Três, quatro... Puta, puta. Meu Deus do céu, não paro de ela, mano. Cinco... Oito, vinte. Eu tô virando um... A gente... Eita! A gente da traição, eu vou roubar a Yuriko. Não! Ô, Bia, bota a Yuriko no correio aí. Manda pro Canadá. Calma. Pera aí. Vai ter resposta, vai ter resposta. Eu vou sacrificar a minha esfera pra comprar uma carta. Tá. Comprou o counter? Medidas desesperadas. Meu Deus! Só dá ladrão nesse mesão. Caraca, só mal caráter. Um roubão da carta do... Aqui, ó. Medidas. Medidas desesperadas? Vai resolver, o Edu. A Yuriko é sua. Muito obrigado. Ela vai pra ele virada. Ela vai pra ele virada. Como eu... Sim. Como eu... Como eu... Uma magia azul. Eu posso virar uma permanente que não seja um terreno de um adversário. Não pode ser do Thiago, porque elas não podem ser alvo. É verdade. Ou outro tritão da Bia. Ou algum artefato também. Virar mais artefato... Vamos virar... Vira o dragão dele e bate... Mete a porrada. Viramos o Nive. Aí... Verdade. É juiz. Como o Edu ou a criatura sua... O frete, quem paga ele, é você. Ele. Beleza. Eu não baixei o terreno do turno ainda. Aguenta aí. Tão todo mundo aguentando. Eu tô nervoso. Eu tô nervoso aqui. Eu tô aguentando menos que todo mundo, mas tô aguentando. É... Moça, guerreiro. Tá difícil raciocinar aqui. Tá difícil, tá difícil. Tô ligado, tô ligado. Mas que porcaria que vocês fazem comigo mesmo. Eu vou... Tá. Verde. Azul. Vermelho. Pra eu baixar o muro. Ai. O muro. Faz o muro, faz o muro. Ele entra e eu sacrifico. Porque ele não escapou. Quando ele entra, eu ganho três de vida. Eu compro um card. E eu posso colocar um terreno da minha mão no campo de batalha. Então eu ganho três de vida. Compro um card. Vai, vinte e oito. E posso colocar um terreno. Mano. Eu vou colocar... Uma montanha. Esse é o terreno do Uro, tá? Aí eu vou colocar... Um templo do Abandono. Ele entra virado e eu faço Scry 1. Eu volto pro topo. E... Eu só... Eu consigo colocar... Virar duas manas agora. Que é bem triste. Tá, agora deixa eu ver. Caraca, eu tô nervoso, mano. Eu tenho que atacar alguém. Eu me sinto na sua obrigação. É uma obrigação moral de atacar alguém. Ah, e quando eu baixei o Uro, ele vira uma permanente alvo também, né? É, porque você fez uma mágica azul. Por causa do Gatwick. Exato. Vamos virar da Bia ali, aquela criatura. Tritão. Eu nem sei o que faz aquilo, né? Um Uro pode ser bloqueado. É. Faz nada, não. Aham. Bom, sem a Yuriko, ele não tá fazendo muito mais coisa. Caraca, ela não tem mais a Yuriko, né? Meu Deus. É. Sim, sim, dei três de vida pro Edu. Ele tava com 25, foi a 28, por causa do Uro. É, não que ela não conseguiu recuperar a Yuriko muito fácil, né? Porque ela tem carta que volta a criar... E o Yuriko mirando, irmão. Eu vou atacar a Bia com três. Ah. Do Gatwick. Tá bom. Tá. Tomou três, então. Toma aí. E eu... Meu, é... Você comprou a carta do Bidente, né? É tão confuso isso? É, é verdade. Eu compro... Ai, ai, ai. Agora tu vai ter que descartar um monte de carta. Eu tenho que descartar... É, eu tô com dez cartas na mão. Meu Deus. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nossa Senhora. Eu tenho que descartar três. E você já tá indo pro descarte ou não? Eu vou pro descarte, sim. Então, enquanto você escolhe, eu vou virar três fractures aqui e vou fazer a vitória do Sleeve Overlord de buscar um fractures do meu Grimora, beleza? Vou botar na minha mão. Tá. Que vida difícil, meu. Vocês querem seguir enquanto eu penso no que descartar? É porque aí eu posso usar alguma coisa que tá na minha mão malandramente, né? Chafadinho, chafadinho. Olha essa sacanagem. Tá, eu vou... Calma aí. Aqui. Eu vou pegar o fractures da colônia. Ele diz que as criaturas do tipo fractures que eu controlo têm indestrutível. Ah, tá. Beleza. Estão vendo, né? Meus fractures nem batem, cara. Meus fractures tem defensor, mano. Para de chorar, pelo amor de Deus. Ainda, ainda, ainda. Na moral, eu não sei se a Bia vai ganhar, mas ela tem grande capacidade de massa. Eu e o Thiago na volta é muito... Não tem, ela tá sem a Eurico. É, mas eu lembro as cartas que ela tem na mão, que ela revelou, né? Pelo jeito você não. Eu não lembro, não. Eu escolhi os três cards que eu vou descartar, tá? Beleza. Eu tô descartando o portal de Belby. Ele... Quando ele entra em jogo, eu posso escolher um tipo de criatura. E aí eu pago três e viro, eu coloco um card de criatura do tipo escolhido da minha mão em jogo. E eu tô descartando dois terrenos. Uma montanha e um Rugged Highlands, que entra virado, me adiciona um de vida. E eu adiciono uma na vermelha ou verde. Eu tô descartando esses três. Boa. Ó, eu... E aí eu posso jogar, né? Sim. Tá. Eu já desvirei tudo. Antes de comprar, eu quero que todo mundo no chat aí novamente mande. Pra quem vocês estão torcendo? Continua a torcida que vocês estavam no começo ou mudaram de opinião agora? Eu quero que vocês coloquem aí no chat. Enquanto isso, eu vou... Eu vou comprar a primeira e mais duas do Silvan Library. Vou dar uma olhada aqui. Não acredito, mano. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Ai, que delícia. Obrigado, Buchui. Obrigado, Johnny. O que é isso, mano? Todo mundo... O Dark Dodger! Calma aí, deixa eu ver se é isso... Nossa, velho. Eu acho que deu... Acho que ficou bom aqui o negócio. Ó... O Luxo tá torcendo pro melhor time. O que é isso? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar um, dois, três, quatro, cinco. E eu vou tentar fazer o Sr. Fractis da Colônia. E aí eu gostaria que o jogo... O que é isso? Ele é uma criatura... 5,5, o Fractis tá indestrutível. Caiu? Isso não é bom, né? Eu tô tapado, não posso fazer nada. Tá. Ele entrou... Não tem como usar o meu counter, não. Ele entra. Eu vou... Olha, ele entrou, eu vou comprar uma carta. Comprou a carta. Tá. Aí eu vou pagar uma mana... Uma mana azul. E eu vou pagar aqui uma mana preta. E vou fazer o Hibernation Sleeve. Ele é uma criatura custo 2, né? Preta e azul, 2, 2. E todos os Fractis têm. Paga 2 de vida, devolve essa permanente pra sua mão. Nossa! E aí ele vai entrar em jogo. Eu vou comprar uma carta. E... Olha o rapaz. Ué! Oh, meu Deus. Ué! Ué! Oh, meu Deus. Cadê o outro negócio que era pra eu ter comprado? Eu tô fazendo besteira? Eu não comprei a carta do turno, é isso mesmo? Eu botei... Um... Eu botei... Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Calma aí, gente. Porque eu acho que eu fiz besteira aqui. Um, oito. Eu tava com oito quando eu comecei o jogo. Quando eu comecei esse turno. Porque eu... Aham. Porque eu comprei isso aqui no passe. Aí eu fiz ele agora. Comprei uma carta. Fiz ele agora. Comprei outra carta. E eu continuo com oito. Eu não comprei a carta do turno, tá, gente? Porque eu olhei as três do topo. Eu sabia as três que estavam no topo. Eu juro pra vocês que eu não tô roubando. Então eu vou comprar a minha carta do turno. Que era essa daqui, ó. Que era a colônia de fractos. Fractos, você vem tão de férias? É quase isso. É... Eu viro adicionar uma mana incolor. Ou viro adicionar uma mana de qualquer cor pra conjurar fractos. Hum... Deixa eu pensar aqui. Ele embaralhou, sim. Ele tutorou no... No final do turno do Edu. Isso, eu embaralhei. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito cartas. Hum... Sendo que essa daqui entrou agora. E esse aqui também. Então esses dois não podem fazer nada. A não ser que... Eu pague... Três aqui. E faça um boneco com ele. Aí eu não sei se eu quero. Hum... Tá vendo, gente? Eu não sei se eu quero fazer. Tô perdido. Tô perdido. Os fracos não batem. Hum... 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 Eu vou pagar dois aqui. Eu vou pagar um de mana azul e vou fazer ela. E aí você tá jogando, Pia. Lelê. 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 Não tem mais nada. Não tem mais nada. Não, é agora, Pia. É agora que você ganha. Tava comprar um... Ah, falei que eu não ia ganhar. Eu provavelmente poderia ganhar se eu soubesse como. Vou pôr uma ilha. Quanto de mana você consegue gerar, Tiago? Até o seu próximo turno? No próximo turno eu consigo gerar. Um, dois, três... Até o seu próximo turno. Ah, duas. Duas manas só. Tá. Tá. Deixa eu só pôr um negócio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tô com sete cartas. Que isso. Tá. Tá, eu vou começar. Vai começar, que é isso? Eu tô tapado, então, counters. E eu não tenho counters de graça. Tá, eu vou fazer um repil. Que que é isso? Eu volto a permanent alvo com o custo de convertido X pra mão do dono. Tá. E compro a carta. Eu vou pegar a minha Yuriko de volta. Boa. E compro a carta. Eita, vai esquisitar, time. Vai esquisitar, time. Tá, se eu parei certo. Vixi, não vai chegar no meu turno. Pra tomar onze dos triggers da Yuriko é fácil, fácil. Tem três ninja na minha. Ah, não, desculpa. Tem um só, por enquanto. Mas pode, mas ela pode facilmente fazer três. Não, tem dois. O tritão não é ninja, né? Nem é Yuriko. Deixa eu ver as vidas. Mas tem outros dois na mesa, cacete. Não. Só tem um ninja. O outro não é ninja, o Tetsuko? Não, tu esqueceu que no último turno a gente não tomou. Ah. Aí, ó. Agora que ela pegou de volta. Quem é que paga o frete? Ela? O frete de volta. Ah. Tiago, você tá com 19, hein? Tô com 19. Eu vou morrer. É, eu vou morrer. Vou morrer. Queria que você não me batesse. Sabe, eu vou... Eu prometo. Eu juro que eu... Eu juro. Eu juro que eu não vou atacar ninguém nesse jogo. Eu juro. É, ele vai ganhar de outra forma. Eu juro que eu não vou atacar ninguém nesse jogo. Vai ganhar de outra forma. Os Tractos são pacifistas. Eu vou bater as três no Edu. Epa. Elas não podem ser bloqueadas? Porque tem bloco. Não. Ah, o Tetsuko é o Mevalo, deixa. É, criaturas com 1 ou menos não podem ser bloqueadas. Beleza. Faz... Eu vou... Vou fazer a Yuriko. Yuriko Paraguaçu? No lugar de quem? Tá. Eu vou trocar o... Esse aqui. Beleza. E aí ele vai tomar três, certo? Isso, vai tomar três. Beleza. Aí ele vai 25 novamente. E aí você vai revelar duas no topo, é isso? Isso. Ai, Jesus. Cruza os dedos aí, coloque. Ai, o que é isso? Três. O que é isso? É graça de ona. Tá, três. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai. Não morremos. Todo mundo tomou quatro danos. Eu vou pagar um. Ah, sabia. Vou fazer... Oi. Eu comprei uma carta e dou um de dano. Você usou uma magia, né? Sim. Alguém fez alguma coisa. Ah, é verdade. É. Por que você não dá um de dano pra eliminar algum... Jinha chato dela? Agora é tarde, né? Agora é tarde. Não, não. Todo mundo tomou quatro de dano, não é isso? Na cabeça do Thiago. Quê? Quê? Para com isso, mano. Ó, eu vou fazer a jaula do Escavador de Tômodos. Iiii. Ó, gente. É uma boa. Essa jaula é uma boa. O que essa jaula faz? Uma, cara. O que a jaula faz? Deixa eu ler. Os cards de criatura. Ó, os cards de criatura que sejam em cemitérios ou grimórios não podem entrar no campo de batalha. Nossa. Os jogadores não podem conjurar mágica de cemitérios nem de grimórios. Nossa. Eu tinha um plano. Isso aí acabou com ele. Exatamente isso que eu queria ver. É. Eu tenho carta mais também, tá? Ó, eu vou tirar aqui a sarauta. Calma, você tá falando que o meu Uru tá travado no cemitério, então. Eita, é verdade. Desazerdou aqui, gente. Desazerdou. Eu falei no começo que eu tava tiltado, só de ouvir. Ih, Urico. É, se quiser pode jogar. Eu tô tapado, eu tô escolhendo as cartas que eu vou descartar. Nossa, desvirei com nível, né? Acredito, vou dar um Brawl. Vou comprar uma carta, posso causar um de dano. Eu vou dar um de dano na vida da Bia. Tá bom. Ó, eu vou engraçadinho, né? Vamos ver o que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer, Mário Alberto? Fazer o quê? O que eu vou fazer, Mário? Tô pensando aqui o que eu vou fazer. Ah, eu acho que eu vou... Aqui. Enquanto isso, eu respondo ao Pedro, que perguntou quais são os comandantes. O Edu está jogando de Dolinho, que é o Ominath. Eu estou jogando de Senhor dos Fractos. A Playmobil, a Bia, está jogando de Iurico. E o querido Corvac está jogando de Nivemizetoso. Eu vou pagar quatro manas e tomar um de dano na Seer of Brass. Ih, está morrendo. Eu vou baixar o Torbrando. Eita, Torbrando. Ai, caralho. Torbrando, a criatura, dois barra, quatro. Eita, Torbrando, se uma ponte vermelha que eu comeu está dando... Vai azedar, hein? Ou uma permanente que o planeta controla. Ao invés disso, ela causa aquela quantidade mais dois. Vai azedar, hein? Eu acho que... Acho que alguém vai morrer esse turno. Eu acho, Corvac, que a Bia devia tomar dano nas criaturas dela. Ah, o que é isso? Todo mundo é contra mim. Você está de Iurico. Eu estou pagando três manas. Eu vou fazer Windfall. O que é isso? Cada jogador descarta a mão e compra aquela quantidade de cartas. Nossa, mentira. Não pode ser. Não pode ser. Como eu castei uma magia, Trigal Nive. Aham. E resolve primeiro. Eu compro uma carta e dou um de dano. Que, na verdade, é três pelo Torbrando. Aham. Então, vamos começar. Tiago, toma três aí. Tá, ok. Ah, você ganhou agora a partida. Parabéns. Não, eu acho que não. Eu acho que eu não consigo matar todo mundo. Então... Você tem mana disponível aí ainda? Tenho duas manas disponíveis. Você tem quantas cartas na mão? Eu tenho seis cartas na mão. Então, você vai descartar seis e comprar seis. É isso? Isso. Todo mundo é o caso. O Windfall resolveu? Ué, eu não tenho. Eu estou... Não sei, o Edu perguntou. Não sei se ele vai conterar ou não, né? O Edu acho que não teria uma banda azul em pé. Não, é porque eu tenho... Ah, eu quero alterar isso aí, hein? Eu quero alterar isso aí. Isso aí vai dar ruim. Não, não dá. Pô, meu Deus. Então, eu vou descartar seis cartas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Comprar seis cartas. E eu tenho seis pings de três de dano. Dezoito. Nossa senhora. Se não me matar, é humilde. Se você... Olha só. Ouve o que eu estou falando. Se você não me matar agora... Eu... 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 Eu mato os dois na volta e você ganha o jogo. Eu duvido. Caraca, quer apostar quanto? Quer apostar quanto? Eu duvido. Quer apostar quanto? E esse joguinho aí, hein? Quer apostar quanto? Nossa senhora. Quer apostar quanto? Ele está te enganando, Kovac. Kovac, você sabe que eu não... Eu nunca... Eu nunca... Eu não minto. Tipo, nesses bagulhos. Ó, vou descartar. Vou encontrar todo o demônio aí. Vou descartar. Todo mundo descarta, não é isso? Kovac. Todo mundo descarta. Tá, eu vou descartar um... Dois... Três... Descarta a mão. Quatro... Cinco... Seis... Sete. É a gente descarta a mão inteira? Isso. E compra a mesma quantidade, né? Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete. É, eu tinha sete também. Um, dois... É, um, dois... Três... 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 Sete. Sete. Bom, antes de começar... Antes de comprar, eu vou gerar uma mana e fazer um Scry 2. Beleza. Acho que eu morro no Edu, esse é o problema. Ai, que merda. Então, eu vou causar 15 pontos de dano no Edu. Dois. Nossa! Quinze direto no Edu? Quinze direto no Edu. Me sobra três pontos de dano que eu vou dar na Bia. Tá. E eu tô batendo com o nível no Edu. Nossa! Que maldade! Ah, é, todo mundo compra sete, gente. Sete. Que tá falando o Thiago. É o maior número de cartas descartadas. Você compra mais uma. Isso. Mais seis de dano na... Não, calma aí. O Edu tava com 21, menos 15. Tá. Ele vai a 11, menos cinco vai a 6. Porque essa conta tá muito difícil. E a Bia... Você vai me matar agora. Ele tava com 21. Ele tomou 15. Isso, foi a 6. E a Bia tomou 6, foi a 24. Isso. E eu tô batendo com 5 no Edu. Jesus. E ele causa mais dois de dano, então ele toma 7. voar, a não ser que ele... Posso fazer algo sobre isso. Obrigado, viu? Muito obrigado. Edu, cadê aquela resposta, Edu? Cadê, Edu? Como eu não tenho muito mais o que fazer... O Edu tomou 7, é isso? O Edu morreu? Ó, que sacanagem. Que maldade. Eu já baixei a internet. Ah, o problema é a Bia. Ó, ó, Edu. Mesma coisa que o... O Lies não falou, ó, da outra vez. O problema é a Bia. Edu, é que na verdade o problema foi que você bateu pouco no Corvac. Essa é a verdade. Mas é porque a Bia devolveu o hominésio pra minha mão, senão eu tinha eliminado ele ali no turno 4, né? Não, a Bia não removeu todo mundo porque ela deu um azar no Corvac. Caraca. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? É que aquela minha... Aquele meu plano, o Corvac, que eu tinha, era com a rainha dos fracos que você fez. Eu vou descartar. Agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Meu Deus. Eu salvo o Edu? O que eu posso fazer pra salvar o Edu? Ah, eu posso transformar o... 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 Coisa numa barreira, né? Mas ele tem voar. Oi? O Nive voa. Mas ele é uma barreira, não pode atacar. Aí. Você vai transformar o Nive numa barreira que eu não posso atacar? Pô, mas aí é vacilo, né? Eu pedi pro cara não me matar, ele não me matou. Não, gente, é vacilo isso. Mas eu poderia. Olha, olha, eu acho que você deveria. Você vai fazer isso, Thiago? Aí não fique preocupado, eu dou um jeito de cuidar do Corvac. Nossa, mano, eu poderia ter feito tanta coisa aqui, tipo, pra evitar tudo isso que aconteceu aqui, o Corvac. A pergunta é, você vai fazer isso? Não, eu não vou fazer porque, assim, pra ser bem sincero, eu não vou fazer porque eu acho que o jogo já passou, tipo assim, tu já fez tudo, tu já atacou, etc e tal. Isso, já passou o turno. Mas, se eu tivesse sido um pouco inteligente, eu poderia ter transformado o seu Nive num Fractus, voltado o meu Fractus Shroud pra minha mão e, em resposta à sua mágica, roubado o teu Nive, tá ligado? E aí, mim? Eu dava... não pode ser alvo pra ele. Como assim? Eu ainda tenho dois manos. Não pode ser alvo pra ele? Como assim? É, eu protegia ele. Ah, tu protegia. Ok. Não ia dar certo, time. Não ia dar certo. Então, no passe, no passe eu vou virar dois aqui e buscar dois Fractus aqui no meu... Onde? Por que não? A gaiola permite, ou, Bia, aquele busca e carta no deck? Não, eu não conjuro. Ele pode buscar, ele não pode conjurar. Irmão, ele não pode. Irmão, me solta. Irmão, vai saber. Vai saber. Mano, droga. Sim, Zera, eu tenho equipe com instant speed. Nesse caso, eu tenho. Caraca, eu não acredito, velho. Eu não acredito que nenhum incondition está no cemitério. Porque eu tenho a Neurox Telsuit. Ela tem um custo de equipar normal por um. Ou uma habilidade que eu pago duas azuis e equipe. Ai, Jesus amado. Meu incondition está no cemitério. Peraí, não era eu que ia ganhar, Tiago? É, mas eu achei que... Não, eu achei que ia ganhar. Que safado. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Eu não sei o que fazer da Reinox. Tá, o Tiago tem o quê? 14 com a VAC 6? Não, o Tiago está com 11. 11? Ah. Eu vou vingar você, Edu. Eu acho que não, hein? Eu acho que não, hein? Eu vou pegar o Fractis Malévolo. E vou pegar... O Fractis Malévolo, ele é uma criatura custo 3, 2 barra 2 que diz. As criaturas do tipo de Fractis que você controla tem. Toda vez que essa criatura sofre dano, ela causa aquela quantidade de dano ao jogador open walker. Tá toda virada, né, Bia? Tô. Ah, meu Deus, vou morrer. Ó o climão, ó o climão. Ó o climão. Ó o climão, ó o climão. Eu vou pegar um Fractis Psíquico. Ele diz que todos os Fractis têm. Vira essa criatura, causa 2 de dano à criatura alvo ou jogador de alvo e 3 de dano a ela mesma. Vou botar essas duas na minha mão. Eu acabei de pedir. Acabou. Acabou. Não, eu sou um homem de palavra. Eu sou um homem de palavra. Ah, que amor. Você é carioca. Que isso. Cariocas do meu chat. Cariocas do meu chat. Eu quero defesa. Eu quero defesa nisso aí. Isso é um absurdo, ó. Botei as duas na minha mão. É a mesma, Tiago? Eu quis ver. Não, eu vou... Mano, eu não posso voltar atrás da minha palavra. Seu não. A resposta é seu não, Tiago. Você vai ganhar, cara. Já falei. Meu jeito ninja, rapaz, é não voltar atrás da minha palavra. Que isso. Não posso fazer isso pro meu público. Vou dar um scroll aqui da Silver Library. Scroll não. Vou ver três cartas, né. Um, dois e três. E aí, três cartas horrorosos. Deixa eu ver aqui. Acho que eu quero o terreno. Porque eu vou querer fazer... Eu vou querer o terreno. Vou comprar o terreno. Aqui. Deixar as outras no topo. Vou fazer o terreno. Vou a nove de vida. Porque aqui tem coragem. Nem sei. Nem sei se eu precisava. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pagar um... Vou buscar no meu Grimório outro fractus. Que é o famoso... O famigerado... Cadê o famigerado? Obrigado que a Bia vai ter um força flu aí. Quero ver, Bia. Força flu... Cadê o... Cadê o apoio de juízo? Cadê o meu fractus que dá ímpeto, cacete? Cadê o bonequinho? Estava no fim do baralho. Eu vou pegar o Rasga Nuvens. Ele é 1 barra 1, custo 2. As criaturas do tipo fractus que eu controlo tem ímpeto e voar. Ah, meu Deus do céu. Calma. Calma, minha. Você não viu nada ainda. Que maldito. Vamos lá. Embaralhei. Pronto. O Thiago vale mais de 1k. Mentira, gente. Isso aí vocês estão falando só para me zoar. Vou pagar 2 aqui. Vou fazer um... Na verdade, eu vou pagar com o caminho da ascendência. Que aí eu consigo dar um scryzinho antes de comprar a carta. Pronto. Fazer o Rasga Nuvens. Agora todos os cracks estão em voar em ímpeto. Vou dar um scry. E vou botar para baixo. Para essa área de mesa. Eu já baixei o terreno desse turno. Mostra a área de mesa para a galera. A área de mesa. A área de mesa. A área de mesa. A área de mesa. Pronto. É... E aí eu tenho aqui... Eu tenho... Eu tenho que pagar agora... 2, 3... Mais 5... 8. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Caraca, muito. Eu vou pagar 8 aqui. E aí eu vou fazer o Malévolo e o Psíquico. Tá bom. E aí eu vou comprar 2 cartas. Show de bola. E aí agora eu... O que eu vou fazer? Ô Thiago. Oi. Você está buscando com habilidade, né? Como assim? Ah, com habilidade, pô. Pago 1. Não castorei uma magia, não, né? Eu castei 3 fractos. Tá. A habilidade ela bota na minha mão. E aí eu tenho que pagar para eles entrarem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá, tá? Então vamos lá. Eu quero saber se eu vou comprar uma carta. Cumprindo a minha promessa de campanha eleitoral, eu vou ativar agora a habilidade dos meus fractos. Que são... Vira, esta criatura causa 2 pontos de dano à criatura alvo ou jogador alvo e 3 pontos de dano a ela mesma. Sendo que minhas criaturas são indestrutíveis e eu tenho um fractos de Malévolo que diz que toda vez que essa criatura sofre dano, ela causa aquela quantidade de dano ao jogador ou pleniswalker alvo. Ou seja, cada fractos que eu virar vai estar causando 5 de dano ao jogador alvo. Então eu vou causar 5, 10, 15, 20, 25 na Bia. Você acolhi, obrigada, viu? E eu vou falar... Não, não vou ver esse aqui não. E eu vou falar, vai. Poderia causar 10 de dano no corpo. Oi, eu prometi. Eu prometi, gente. Eu não posso quebrar minha promessa. Seu turno, eu vou passar a stealth suite pro nível. Eu vou responder. Isso pode fazer em instant speed? Ele tem uma habilidade. Eu pago duas azuis e faço instant speed. Tá. Eu vou transformar ele num fractos. Beleza. Mentira, eu vou transformar ele num fractos, não. Vai lá. Não? Não. Então acabou, né? Acabou, pô. Me mata aí. Não sei. Você tem dois fractos de peça que eu vou fazer tanta coisa. Eu posso te dar 10 de dano. É, porque esse é o problema. Esse é o meu medo. Não, eu não vou te dar 10 de dano porque eu prometi que eu não ia te ganhar. Toma carta, toma 3 aí. Tomei 3, vocês. Seus fractos voam também, bom. 7 barra 7 voar indestrutivo, irmão. O que você vai fazer sobre isso? Eu vou pagar 5. 5? Dá um mana geyser. O que é isso? Eu adiciono uma mana vermelha pra cada land virada dos meus oponentes. Tá bom. É uma magia. Se você toma 3, eu compro uma carta. Eu esqueci de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esqueci de descartar as cartas do fim do turno. Eu tomei quanto? 3? Mais 3 e eu gerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma das vermelhas. Agora que vem uma espalhada essência, né? Agora. Agora que vem uma espalhada essência. Eu to com 3 manas. Eu vou baixar o Gutter Snipe. Ok. Mano, se eu te falar que tá difícil eu ganhar, você acredita? Não, impossível, Corbac. Tô falando. Com mais... Eu tô com 3 de vida, mano. Qualquer mágica que você... Então, tá faltando mágica. Eu vou usar a conjectura do Mirari. Eu vou voltar uma estante do meu cemitério. Nossa. Eu preciso de uma barata. Caraca, como é que você tem tanto, tanto mana? Eu acabei de gerar uma mana vermelha pra cada terreno que você tem virado. Ah, é verdade. Né? É verdade. Esqueci esse pequeno detalhe. Eu vou pegar o fluxo e eu vou usar o fluxo. O que é fluxo? Todo mundo descerta a mão, compra aquela quantidade de cartas e eu compro mais uma carta. Como eu fiz uma magia, você toma... 5. 4 do Gutter Snipe e mais 3 do Paru. Aê! Corbac ganhou. É pura na mão, velho. Agora, Corbac, você vai parar de me chamar de mau caráter? Não. Caraca, cara. Eu não vou. Cumpri minha... Gente, eu cumpri minha promessa, cara. Mas eu não combei, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau!